A Citroën, que em Campo Grande é representada pela concessionária Motor 3 France, trouxe boas novidades para o Salão de Frankfurt. Veja só! A Citroën apresenta aqui no Salão Internacional de Frankfurt toda a sua criativa e tecnologia. Mais uma vez, nós surpreendemos o mundo com tecnologia de ponta. É o caso do nosso concept car Cactus, que chega aqui ao mercado como a van premier do que vai ser a tecnologia do futuro do automóvel. O Cactus representa para nós, acima de tudo, o que vai ser o futuro da nossa linha principal, a linha C. O futuro em estilo, em funcionalidade, em tecnologia, em utilização de matérias-primas ecológicas e cada vez mais respeitosas ao meio ambiente. Além disso, o DS Wide Ruby, a nossa visão de um SUV para os próximos anos. Ele traz toda a visão distintiva da linha DS, mas dentro desse universo SUV. Esse universo que sai da cidade e busca prazer de condução no campo. Além do Hyde Ruby, que aponta para o futuro SUV da Citroën, a linha DS, que no Brasil faz bastante sucesso, ganhou destaque no Salão. As muitas possibilidades de personalização dessa linha os fazem quase únicos. O DS3 Cabriolet, que ainda não chegou ao Brasil, é um dos que chamam a atenção no stand. Bem interessante também esse espaço, mostra as muitas possibilidades de customização do DS. Esse verdadeiro artista automotivo exibe os detalhes que fazem da linha um carro diferenciado. A Citroën está bem representada em nosso estado, com uma concessionária bem moderna e antenada com a tendência mundial da marca. Olha, a concessionária do Marcos, toda a equipe, é realmente case de qualidade e dedicação ao cliente. Recentemente eles ganharam um prêmio super importante interno de qualidade no atendimento e excelência no atendimento ao cliente. A gente sabe e tem confiança que eles vão continuar muitos anos surpreendendo a gente e o consumidor.